Nesse momento vota o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar o trecho desse voto. Senhora Presidente, também farei um resumo do meu voto e inicio lamentando e reforçando o repúdio a tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, aos fatos que aqui se perpetraram, não só no Supremo, mas na capital federal de modo mais amplo. E dentro dessa linha, como esse é o primeiro julgamento de uma série de casos, apenas pautar em linhas gerais alguns parâmetros que nortearão a minha análise de cada caso. Primeiro, desde uma perspectiva do que nós definimos como um justo processo, que é aquele processo que busca, independentemente de quem seja acusado e dos fatos que tenham sido praticados, buscar garantir um processo que esteja consentâneo com os princípios alencados na nossa Constituição, dentre eles o do juiz natural, a individualização da conduta, o ônus da prova que incumbe a acusação e, em caso de dúvida, indúbio pró-réu. Logicamente que alguns desses princípios demandam uma análise mais abrangente do processo, outros como indúbio pró-réu, a partir de uma análise mais circunstancial ou própria de cada acusado ou de cada réu. Dentro dessa perspectiva, eu reitero o meu posicionamento quanto à ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do presente caso. Não obstante, essa questão já foi superada quando do recebimento da denúncia, mas deixo consignado em meu voto escrito a minha reiteração em relação a essa. 10 horas e 31 minutos, para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, nós estamos acompanhando o voto, nesse momento de julgamento dos quatro primeiros réus do 8 de janeiro, o voto do ministro André Mendonça. E no meu voto eu trago aqui as razões específicas com cada motivação e fundamento próprio, razão pela qual passo a análise do mérito propriamente dito. E conforme, portanto, já tive oportunidade de fazê-lo em outras vezes, o registro do repúdio, ao que aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, na Praça dos Três Poderes, bem como a todas as formas não democráticas de exercício de protesto, a violência, a sua instigação por quaisquer meios e as pretensões e desejos ditatoriais que provenham desses atos. No presente caso, encerrada a instrução e chegado ao momento do presente julgamento, é importante consignar que o acusado gravou diversos vídeos exortando as invasões, enquanto estas aconteciam, entre os quais dizendo que defecaria no Senado e tomaria banho no espelho d'água e outro. E outro ainda na mesa diretora do Senado Federal, cujo teor já foi transcrito e apresentado no transcorrer do presente julgamento. Ainda há que se demonstrar quais as condutas efetivamente praticadas pelo acusado, a fim de que, sob a justificativa de se estar julgando delitos multitudinários, não se incida, na verdade, em uma responsabilização objetiva. E nesse ponto eu trago à colação um depoimento prestado pelo policial legislativo federal Wallace França de Mello, que estava de plantão no Senado Federal na tarde dos fatos, o qual afirmou expressamente, referindo-se aos participantes da invasão, abro aspas, que o grupo era bastante heterogêneo, tinha gente de tudo quanto é, falha o áudio, bem misturado, não tinha um comando, uma liderança. Ou seja, embora nós estejamos julgando um caso, hoje nós precisamos, reforço, individualizar as condutas, seja no tocante ao enquadramento da conduta no tipo penal, seja no tocante uma vez enquadrado, na avaliação da pena correspondente a cada um dos acusados. Assim, feito esse preâmbulo, eu me detenho agora no delito do artigo 359L do Código Penal, que dispõe sobre a tentativa, com o emprego de violência ou grave ameaça, da abolição do Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Nesse caso específico, eu entendo que, inegavelmente, houve turbação ao exercício dos poderes constitucionais, ainda que não tenha havido impedimento total a partir da conduta do réu. O tipo, porém, se satisfaz, registro, com a mera restrição ao exercício dos poderes, o que de fato houve. Outro sim, a natureza dos atos praticados era inegavelmente antidemocrática, à medida que houve invasão e permanência indevida, no caso do réu no Senado, com vandalismos, atos de vandalismo e pleitos diversos. Pelos vídeos gravados, pelo próprio acusado, é possível perceber sua adesão aos atos, inclusive ao vandalismo, à medida em que afirmou que defecaria no Senado. Aí a fala do ministro André Mendonça, atestando que os atos teriam um sentimento antidemocrático, palavras que ele utilizou, meu querido Mano Ferreira. Exato, e isso é flagrante, né? As pessoas que invadiram, invadiram com um método antidemocrático por si, né? Porque você entrar à força num prédio público, depredar um prédio público, não é uma manifestação... É um crime político, não é? Antidemocrático, exato. Assim como sempre que a gente fala aqui sobre invasões do MST em prédios públicos para forçar uma pauta política, eu sempre sou muito enfático em dizer, isso é um método antidemocrático. Então, independentemente aí de haver ou não a configuração da tentativa do golpe, como a gente estava falando, invadir o prédio público, de forma violenta, já é antidemocrático por si, né? Agora, ao que indica, a gente vai aguardar, obviamente, todo o voto do ministro André Mendonça, mas ele não deve seguir o que seguiu Cássio Nunes Marques, pelo menos baseado nessa fala, porque o voto do ministro Cássio Nunes Marques foi muito centrado na questão única e exclusiva de um ato de vandalismo isolado e sem nenhum tipo de intenção golpista, certo? É isso, Pepe? Eu achei um pouco ambíguo, né? Porque ele começou a decisão dele falando que deve, ao contrário do Alexandre de Moraes e do Zanin, ele começou o voto dele falando da necessidade de ter a individualização da pena, a individualização da conduta, né? Então, ele se aparta do Alexandre de Moraes e se aparta do Zanin, não é? Mas, realmente, em seguida, ele fala exatamente que houve um ato antidemocrático ao impedir as normais atividades dos poderes constituídos, o STF e o Congresso. Então, eu não sei para que lado o Mendonça irá atender, não, nesse momento, né? Será que ele não vai ser meio que o centrão do Supremo Tribunal Federal? Paulinho, tem essa possibilidade, viu? Tem essa possibilidade de um meio termo que eu acredito que seria, por exemplo, do que a gente estava discutindo. Claro que há uma restrição do poder, o cara vai lá, invade criminalmente a sede dos três poderes, onde ele não poderia estar, isso pode configurar o artigo 359L, que é tentar abolir o Estado Democrático de Direito restringindo o exercício dos poderes, que há, de fato, uma restrição, inclusive, física, né? Está ocupando espaço. Mas, por outro lado, que era aquela nossa discussão, talvez ele não julgue procedente ao crime de tentar depor o governo. Mas eu queria fazer um comentário sobre isso que o Felipe falava a respeito do início do voto do André Mendonça. Ele começa falando que vai falar sobre o juiz natural e já adentra no mérito da questão sem falar nada sobre a competência, sobre quem seria o juiz para julgar o caso. Eu achei isso estranho, porque se ele fosse, por exemplo, declarar o STF incompetente, seria já nesse primeiro momento, é a primeira parte do voto e ele pula, simplesmente, já entra direto na apreciação e das condutas de mérito da questão, né? Não, senhor, vamos ouvir mais um pouco desse voto para a gente tentar entender melhor. ...forças de segurança que corajosamente atuaram na fatídica tarde foi clara e expressa ao afirmar que viu manifestantes que não queriam a intervenção militar, manifestantes que eram contra as depredações e chegavam, inclusive, a agir para evitá-las, tentando apagar os focos de incêndio, manifestantes outros que queriam outras soluções e manifestantes que sequer sabiam explicar o que pretendiam. É nítida, portanto, a heterogeneidade da turba. Ainda, a testemunha Caio César Alonso Grilo, ouvida na ação penal 1060, deu a entender que havia mesmo grupos diferentes na ocupação, visto que, em seu depoimento, mencionou, em um segundo momento, posteriormente, quando o plenário já estava ocupado, que entraram manifestantes mais agressivos. A testemunha Ricardo Ziegler, tenente da PMDF, afirmou na ação penal 1505 que havia motivações diferentes entre as pessoas que ali estavam e não havia uma liderança ou algo do tipo. Consta dos autos da ação penal 1505 imagens de muitos manifestantes em coro pedindo para que não houvesse quebradeira. Abre aspas, diziam, não quebra, não quebra, inclusive, tentando atuar e impedir que houvesse depredação, apontando os vândalos que afirmavam serem filtrados. O depoimento da testemunha José Eduardo Natale nos autos da ação penal 1502, o testemunho de Wallace França de Melo e Caio César Grilo ouvidos nesta ação penal, o depoimento de Ricardo Ziegler na ação penal 1505 e o vídeo do EDOC 95 da ação penal 1505 constituem elementos relevantes a lançarem, no mínimo, sérias dúvidas acerca da adesão de todas as pessoas presas a uma associação criminosa. Dito isso, importante consignar que se esse réu especificamente praticou ou não a associação criminosa, nós vamos precisar avaliar à luz desse contexto mais amplo. Nesse sentido, é certo que sim que se constitui uma associação criminosa se constituiu, é verdade, uma associação criminosa para praticar atos antidemocráticos. Meu ponto agora é avaliar se esse réu se incluiu nessa associação. Tal associação, repito, não se nega. Existiu e muitos dela participaram. O que se questiona é automática inclusão em tal associação de todas as pessoas que acabaram presas naquela tarde. nesse ponto reafirmo haver dúvida razoável quanto à homogeneidade de métodos, intenções e atitudes. O que macula com a devida vênia a tese de que todos por lá estarem pertenciam a uma mesma associação criminosa. Essa dúvida, como já dito, há de ser resolvida nos termos do princípio indúbio pró-réu, o qual, por mais grave que sejam os fatos, não pode ser invertido ou desconsiderado. À luz da doutrina, citando Luiz Regis Prado, a associação criminosa, ela demanda estabilidade ou permanência. ensina mencionado autor que, abro aspas, esse é um dos traços que diferencia a associação do concurso de pessoas. Não basta para o crime em apreço um simples ajuste de vontade. É indispensável, mas não é o bastante para caracterizar o delito. Esse ajuste de vontades é necessário, além desse requisito, a característica da estabilidade, da durabilidade. Nesse contexto, no presente caso, penso que a acusação se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a adesão livre e consciente do réu à associação estabelecida para a prática dos crimes perpetrados no dia 8 de janeiro. Nesse sentido, além de ter utilizado uma camiseta pedindo a intervenção militar e ter sido preso dentro das dependências do Senado, o réu gravou diversos vídeos dos quais se extrai sua plena consciência de estar aderindo a um grupo formado para praticar atos antidemocráticos, invasões, quebradeiras, ainda que ele próprio não tenha sido visto depredando pessoalmente algo. Assim, pelas características dos vídeos que o próprio réu apresenta, eu entendo haver razões suficientes, elementos suficientes para condená-lo pelo delito do artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Passo agora a análise do artigo 359-M do Código Penal que trata do delito de golpe de Estado, cujo dispositivo assim expressa tentar depor por meio da violência ou de grave ameaça o governo legitimamente constituído. nesse ponto penso com a devida vênia que não caberia uma dupla condenação, tanto pelo crime do artigo 359-L quanto pelo crime do artigo 359-M. Penso em linhas gerais que todo golpe de Estado pressupõe, traz toda tentativa de golpe de Estado pressupõe e traz consigo uma tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito. Um golpe pressupõe para que ele seja praticado uma tentativa de se quebrar o Estado Democrático de Direito. Nem toda tentativa de abolição de bases do Estado Democrático de Direito à luz do impedimento ou restrição dos poderes significa se chegar a um golpe de Estado. então dentro dessa perspectiva entendo que no contexto se aplica o princípio da consumção ou da absorção ou é um golpe de Estado que traz consigo o caráter de também nos termos do que diz o dispositivo impedir ou restringir o exercício dos poderes constituídos ou ficou apenas dentro das características da conduta da tentativa de impedimento e restrição do exercício legítimo dos poderes. dentro dessas circunstâncias entendo como colocado pela defesa que a ação de abolir o Estado Democrático de Direito por certo já contém por lógica também em alguma medida essa busca de você inviabilizar o exercício legítimo das instituições democráticas é importante sob a minha ótica também lembrar o seguinte um golpe de Estado ele demanda atos não só de destituição do poder mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional então eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder ainda que legítimo eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional muito bem gente são 10 horas e 48 minutos a gente está vendo agora o quarto voto desse julgamento do primeiro réu condenado pelo menos pelos quatro primeiros ministros algumas penas diferentes o ministro Alexandre de Moraes deu 17 anos o Cássio Nunes Marques deu dois anos e cinco meses para o Aécio que é esse rapaz que está sendo julgado agora Aécio Lúcio Costa Pereira em seguida vimos Cristiano Zanin tentando seguir uma linha um pouco mais tênue do que Alexandre de Moraes e agora o que tudo indica o ministro André Mendonça também vai participar desse mesmo arranjo aí numa posição um pouco mais intermediária nem tanto Cássio Nunes Marques nem tanto Alexandre de Moraes a gente continua acompanhando na programação da Jovem Pan tudo sobre esse julgamento e daqui a pouco O que é isso? O que é isso?